Mais de 2 kg de maconha foram apreendidos neste fim de semana no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Rolândia. A ocorrência teria sido registrada na madrugada do último sábado. A polícia realizou uma abordagem em um ônibus que fazia a linha de Dourados à Londrina na rodovia PR-323, km 295. No interior do coletivo, foi apreendido cerca de 11,3 kg de maconha. Segundo a polícia, havia duas pessoas suspeitas sentadas nas últimas poltronas e junto com elas havia duas mochilas debaixo dos assentos. Após uma revista no interior das bolsas, a polícia localizou as drogas que estavam divididas entre as duas mochilas. Ainda conforme a polícia, os dois envolvidos seriam adolescentes de 17 anos de idade. A apreensão foi realizada pela equipe Rotam da 4ª Companhia de Polícia Rodoviária.